Olha, na tarde de hoje o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira promoveu o São João para os funcionários e pacientes. Quem esteve lá, a Bini Caetano, conta pra gente. Foi uma tarde de muita festa no Complexo Hospitalar Juliano Moreira, que fica aqui no bairro da Torre. A ornamentação, né? Tivemos muito lanche por aqui, coisa boa, pipoca, paçoca. E eu vou falar aqui com o diretor do Complexo Hospitalar, o Técio Ramos. Técio, um evento como esse para os pacientes, o que é que significa? Então, antes de mais nada, né? Pra todos nós, nordestinos, paraibanos, o São João, ele ganha contornos de importância. Por ser uma festa tradicional, por se tratar da nossa tradição, né? A nossa raiz. Pra o paciente oferecer esse tipo de comemoração de festa, além de tudo é terapêutico. É o momento onde esse paciente consegue desenvolver o seu contato social, ele consegue desenvolver essas relações sociais que muitas vezes estão um pouco abaladas. E aqui a gente vê a interação, eles dançam quadrilha, se divertem, brincam. Então, assim, para além da tradição junina, nós temos aqui esse contorno de ordem terapêutica para o nosso paciente. Ficou muito bonito a ornamentação por aqui também, né? E a presença desses pacientes aqui e se alimentando também bem, né? Sim, com certeza, né? Uma festa junina sem comida típica não existe, né? Então, os pacientes estão comendo, brincando, como eu digo, é uma festa, como qualquer outra, onde a gente consegue, para além de tudo, oferecer dignidade, essa terapeuta, essa recuperação da saúde mental desses pacientes, o que é extremamente importante. E o que não faltou foi pamunha, canjica, bolo e, claro, muito forró, né? Inclusive, eu já aproveitei e fiquei dançando por aqui. Agradecendo o diretor já, né? E com imagens de Cláber Bambam, Abri Caetano, para a TV Arapa Bambani.